Olá, pessoal! Hoje é uma manhã fria, hoje é o dia do exame. Eu tô indo, né? Tô meio assim, né? Não dormi um pouco, não muito bem, né? Ansiedade. Não, mas eu tô bem, tô calma, tô tranquila. E tá frio, né? Tá um dia frio hoje, um domingo frio. E, adivinha, sonhei. Sonhei que eu tava fazendo as técnicas de Jô. Imagina, eu sou assim mesmo. Em geral, antes de exames, eu sonho, né? Que eu tô fazendo as coisas do exame, né? Então, eu me vi fazendo as técnicas de Jô. Imagina! Então, eu tive uma noite meio agitada, né? Porque eu já tenho um pouco de insônia, então tive uma noite meio agitada. Mas ontem eu fiz o simulado, consegui dar conta, né? Fiz todas as técnicas. Ah, suar e o asa é meio complicado, né? Por causa do meu joelho. Meu joelho doeu muito, dói bastante quando eu faço até o 6A. Mas aí eu passei uma pomada, pus a joelheira, tomei um remédio também. E vou fazer, né? Vou enfrentar. Não dá pra procrastinar mais, né? Então, eu tô indo pro exame e a samurai vai resolver tudo pra mim, né? Na verdade, não sou eu que vou fazer o exame, né? É a samurai que vai fazer o exame pra mim. Ela vai resolver pra mim tudo. Vai dar tudo certo. A samurai dá conta de tudo pra mim, né? Então, tô bem, tô bem, tô tranquila. Eu não gosto de falar muito, né? Assim, porque eu tô num processo agora de entrar no ritual, né? Então, é isso. Eu só queria fazer uma introdução, né? Porque é um diário, né? Então... Mas eu, em geral, antes, assim, de um exame, eu entro num processo meio silencioso. Eu não gosto muito de ficar falando, né? Eu gosto de ficar mais quieta mesmo. Então, eu entro num processo meio silencioso, né? Então, é isso, gente. Tô esperando. Eu vou com o pessoal, né? E é isso. Olá, hoje eu tô de kimono, do dor de quili. Tô nervosa. Quanto a minha hora pra começar o exame. Tô me preparando, né? Psicologicamente também. E agora eu vou pôr o rakamá. Porque eu gosto de me arrumar mais cedo, né? Vou ao banheiro, vou pôr o meu rakamá. Ai, tô um pouco tensa, né? Já tá dando um bolo aqui no estômago, mas... Bom... Eu já treinei, né? Agora meu corpo já memorizou. Agora eu vou, né? Pro exame, né? É isso. Eu vou demonstrar a sequência do décimo primeiro palco de jéssimo. Mizutuuu, suuri, spirits, jo. Cambai. Katate gedanga ishi. Mais alto. Katate gedanga ishi. Peach. Lee. Sam. Toma, Gatate Uchi. Ni. Põe o chão, o que é pra lá? Ni. Sam. K. Gatate, Hachino, diga esse. Ni. 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 Asoga, Echi, Uchi. Ichi. Ni. San. K. Asoga, Echi, Uchi. Asoga, Echi, Uchi. Ichi. Ni. Ichi. Some. Mais uma vez. Asoga, Echi, Uchi. Asoga, Echi. Echi. Asoga, Echi. A Soga, Echi. O Chirute. 20. Papai, eu sei o que ainda, tá bom? Ni. São. Mas o Chirute. 20. E o Chirute pessoal, ni. Samba. Ok. Sogaeshi shiro barai. Sogaeshi shiro barai. Ichi. Ni. Samba. Can't get it. Hidari. Lagarigaeshi uji. Ichi. I. 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 Samba. Kateri. Mais uma vez. E que tem que guarda perna, tá? Ichi. Vidi na galegaeshi uji. Ichi. Du. Du. Je. Du. Du. Mais uma vez. So. Sa. Du. 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 Vinhina, gari, gaeshi, chichu, quinh. Vinhina, gari, gaeshi, chichu, quinh. Quinh. Vinhina, gari, gaeshi, chichu, quinh. Quinh. Sa. Ok, bem aí, tá? Muito bem. So, dookki. Dookki. Na gai chua. Na gai chua seng. Na gai chua seng. São vocês. Eu me ajeito de você que é chua seng. Baix nach amarelo. Vinhina, com saúde. Show me em que eu vou ter medo. 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 Vou ter medo. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 E aí, terminou o exame da faixa. Bom, meu exame começou às 10, né? Na verdade, a gente fez um aquecimento de meia hora. Na verdade, começou às 10h30 e eu estou chegando na minha casa às 12h30. Foi pesado. Estou cansada, estou exausta, mas deu tudo certo. Consegui fazer o exame. Passei. Foi sangue, suor e lágrimas, né? A aplicação das técnicas de suar e o asa foi pesado. Meu joelho doía demais, mas eu consegui fazer. É terrível, né? Foi difícil, assim, durante o processo, né? De você fazer um exame difícil. Você sente aquela dor no estômago. Minha boca estava seca. Aí, eu não podia beber água porque eu ia querer ir ao banheiro. Aí, você põe o racamar. Depois, tem que tirar o racamar. Então, eu fiquei com a boca seca durante o tempo todo. Aquele bolo no estômago, né? Da ansiedade de fazer o exame. Aí, por sorte, eu estava com os meus amigos, meus colegas. Fiquei conversando com eles e aí eu fui me distraindo. Foi tudo bem. Mas, assim, a gente fica muito nervosa. Durante as técnicas do Jô, eu dei uma erradinha em uma coisa lá no Shiro Tsuki. Aí, o sensei me corrigiu, né? Eu estava fazendo um rodopio a mais. Ele me corrigiu. Eu refiz. E, na hora que eu fui fazer a aplicação do decubitura e sânquio, eu me dei um branco. Me dei um branco. Eu não conseguia fazer o sânquio, né? Eu sei fazer o sânquio, né? Mas, me dei um branco. Me dei um branco e eu não conseguia fazer o sânquio. Aí, na primeira versão, né? Depois, eu consegui fazer o sânquio. E aí, meu que me ajudou bastante, João. Eu falei pra ele. Eu falei, me dei um branco. Não consigo fazer o sânquio, né? E é o nervoso, né? É o nervoso. Mas, aí, ele me acalmou. Eu falei, não. Você vai fazer. Você vai conseguir. Vai fazendo assim mesmo. Aí, eu consegui fazer o sânquio, né? Foi tudo bem. Pedi desculpas pro Belquê. Porque eu acho que o meu nervoso me fez ficar um pouco ogra. Eu achei que eu tinha machucado ele. Pedir desculpas pra ele. Me senti um pouco mal. Porque a gente fica nervosa. A gente se cobre demais no exame. E tinha uma voz interior me cobrando muito, né? Que eu fizesse tudo certo, né? Que eu desempenhasse o meu papel bem, né? Era uma voz interior que cobra da gente as coisas, né? Mas foi tudo bem. Foi tudo bem. Acho que quando você conquista uma faixa, assim, com muito sacrifício, né? Com muito treino, com muito suor, né? E que você parece que faz um retorno, né? Até você chegar aqui. É, vem o filme, né? Na verdade, vem o filme. E aí, você carrega toda essa história sua até aqui, né? E é complicado, né? É complicado. Isso vem na tua cabeça. É claro que eu não levei toda essa história, entende? Ali eu tava só me preocupando com a técnica. Mas foi muito bom a interação com os meus colegas, né? Os meninos da faixa amarela. Eu gosto muito deles. Os meninos de 12, 13 anos, né? Que estão treinando comigo. Que estavam na mesma vibe que eu, né? Da faixa roxa. É muito gostoso, né? Estar na mesma vibe que eles, né? Os meninos, né? Então, é muito divertido, né? Estar com eles. Eles falam coisas muito engraçadas. E muito legal, né? Porque a gente tá na mesma vibe da faixa roxa, né? É muito legal, né? Foi muito legal. Gostei, né? Foi uma vivência divertida, né? Com as pessoas. Meu Deus, eu também. Com os senseis. Foi muito bom. Muito bom. Tô bem. Tô me sentindo bem. Agora eu vou descansar. Porque eu tô exausta, exausta. Tô sem almoçar, né? Eu tô cansada, gente. Mas assim, é pesado, né? Passou. Tô bem mais calma. Tô bem mais tranquila. Então, é isso. É isso, gente. Agora eu sou faixa roxa.